O crocodilo é um temido predador que geralmente vive em pântanos, lagos e rios. O animal é o maior dentre todos os répteis e causa medo só de olhar. Existem mais de 10 espécies diferentes de crocodilos e todos eles contam com um combo poderoso. Sua pele é extremamente dura, seus olhos possuem camadas que o possibilita enxergar mesmo embaixo d'água. Sem falar da mordida mais forte do reino animal. É, ainda bem que no Brasil não existem crocodilos. Na internet surgiram alguns ataques impressionantes desse predador implacável. E é isso que vamos ver hoje, ataques de crocodilos gravados em vídeo. Mas ó, se você aí já é um amigo do canal, tá ligado né? Desce aí embaixo, clica no gostei que fortalece e vamos começar. Atacando o leão Os leões são um dos animais mais temidos e respeitados no reino animal. Quem já assistiu Rei Leão sabe do que eu tô falando. Apesar do grande poder, o leão não deve abusar da sorte. Nesse vídeo gravado na África, podemos ver dois leões entrando em um lago. Com muito cuidado, eles vão avançando pela água. Assim que chegam no meio do lago, surge do lado direito um enorme crocodilo que nada com velocidade em direção aos dois leões. O primeiro felino percebe a presença do animal e tenta acelerar. Mas na água, quem manda é o crocodilo. Ele abocanha o leão tentando afogá-lo. O segundo leão se envolve na briga para salvar o parceiro. Mas notando que o crocodilo é mais ágil, o segundo leão dá meia volta e vai embora. O crocodilo puxa o seu prêmio para baixo da água. E o primeiro leão nunca mais foi visto. O segundo leão conseguiu escapar com vida. Atacando o Impala Os Impalas são ágeis e rápidos. Conseguem alcançar uma velocidade de 90 km por hora. Com tanta energia, uma hora ele precisa recarregar e geralmente utilizam pequenos lagos para isso. Só que na África, beber água pode ser uma tarefa bem perigosa. Um grupo de Impalas se reúne em um lago para se hidratar. Tudo parece calmo e tranquilo. Alguns animais percebem a presença de predadores na água e saem do local para evitar um ataque. Mas outros não têm a mesma sorte, como esse que estava ali tranquilo bebendo água, quando um enorme crocodilo o agarrou e o levou para dentro do lago. Nesse momento, não existe a possibilidade de escapar e o crocodilo desaparece nas águas escuras com sua comida. Atacando o Elefante Agora estamos falando de um peso pesado. O elefante, que tem a cara de bonzinho, na verdade é um excelente lutador, com uma força inacreditável. Uma família de elefantes estavam se refrescando em um rio na África. De repente, um crocodilo abocanha a tromba de um dos elefantes e tenta puxá-lo para dentro d'água de todo jeito. É, mas como eu disse, o elefante é um excelente lutador. Ele conseguiu se soltar da mordida do crocodilo e saiu em segurança da água. Dessa vez, o crocodilo continuou com fome. Atacando a gazela A gazela, assim como os impalas, são animais tranquilos, que só conseguem se defender através da velocidade, que aliás, bota velocidade nisso. São 97 km por hora. Em outro registro africano do canal Kruger, podemos ver uma gazela que ficou ilhada em um lago de crocodilos. Agora, como essa gazela foi parar ali, eu não tenho a mínima ideia. O animal parece estar planejando um meio de escapar do local. Enquanto isso, um crocodilo se aproxima sorrateiramente. Ele sabe que, obrigando a gazela a ir para a água, ela se torna uma presa fácil. E é exatamente isso que acontece. A gazela, desesperada, resolve saltar para dentro d'água, tentando escapar. Mas pela água, o crocodilo é 10 vezes mais rápido. Do lado direito, aparece um hipopótamo que, aparentemente, tentava salvar a vida da gazela. Mas não deu tempo, e o crocodilo mergulha com sua vítima. O hipopótamo também mergulha, tentando achar o crocodilo. Mas não deu certo, e o crocodilo conseguiu o que queria. Um fato curioso é que os hipopótamos sempre tentam salvar a vida de outros animais. E os crocodilos costumam respeitar os hipopótamos. Um animal bem maneiro que ajuda o próximo. Atacando o gnu Outro vídeo no continente africano, gravado pelo canal Kruger. Dessa vez, podemos ver um enorme crocodilo capturando um gnu e tentando, de todas as maneiras, levá-lo para dentro d'água. O gnu luta pela sua vida, pois sabe que se for arrastado para a água, não terá chances. Com o tempo, o animal vai ficando cansado e, aos poucos, sendo arrastado para dentro d'água. Olhando essa imagem, podemos deduzir que não tem mais jeito. Mas, como eu disse, os hipopótamos são super-heróis da natureza. Notando que o gnu está em perigo, dois hipopótamos partem em direção ao crocodilo. O réptil, que não é bobo, larga sua vítima e sai de perto. Nesse momento, os hipopótamos, além de espantarem o perigo, ainda empurram o gnu machucado para fora d'água, salvando a vida do animal. Um momento impressionante, capturado em vídeo. Outro ataque envolvendo um gnu, foi esse em que um crocodilo gigantesco sai da água para pegar uma mamãe gnu que estava descansando na beira do rio. O crocodilo a agarrou e levou para dentro da água, afogando na frente de seu filhote. Atacando a leoa A exemplo dos leões, a leoa é um predador completo. São especialistas em caçar e extremamente perigosas. Uma leoa resolveu atravessar um rio no seringuete. Ela entra na água que, aparentemente, está vazia. No momento em que ela entra, surge um crocodilo que estava bem escondido. A leoa pressente o perigo e acelera. Mas como já sabem, o crocodilo é mais rápido e logo alcança a leoa. Rapidamente, ele abocanha e tenta afogar a leoa, que, incrivelmente, consegue escapar da mordida do crocodilo. Na sequência, ela corre para sair da água e, incrivelmente, saiu com vida desse ataque. Escapando do ataque Apesar de ser um ótimo caçador, os crocodilos nem sempre acertam o bote. Ou sua presa está 100% ligada no que está acontecendo, ou o predador atacou no momento errado. Eu separei também alguns animais que, por pouco, conseguiram escapar do ataque desses predadores. Foi o caso desse javali. O animal está tranquilão bebendo água. Tranquilidade que durou pouco. Em fração de segundos, um crocodilo salta para fora da água, em um ataque quase letal. O javali, com um ótimo reflexo, conseguiu se desviar, salvando sua vida. E o crocodilo voltou para a água com fome. O mesmo aconteceu com o cervo. Repare que ele está ligeiro bebendo água, como se já pressentisse o perigo. Bem na sua frente, surge um grande crocodilo com a boca aberta, pronto para devorar. Mas o reflexo do cervo foi melhor. Ele deu um belo salto e conseguiu escapar do perigo. Essa foto aqui também surgiu na internet, com boatos de que o tigre teria escapado desse provável ataque. Não encontramos o vídeo na internet, então não sabemos dizer se é montagem ou não. E aí, o que você acha? Mas e aí, curiosos? Qual ataque, em sua opinião, foi o mais impressionante? Para mim, foram os hipopótamos salvando a vida de outros animais. Que negócio louco, que parada incrível. Escreve aí nos comentários e bora trocar uma ideia sobre esse assunto. Não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda muito na divulgação do vídeo. Espero você em nossa próxima curiosidade. Um grande abraço, um beijo do tio Natan aqui e valeu!